Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui na listagem dos próximos games grátis aí para o mês de maio para quem é assinante da Live Gold, tanto Xbox One como Xbox 360. Lembrando que alguns jogos desse Xbox 360 são retrocompatíveis para Xbox One, ou seja, a diversão aí é em dobro, meu amigo. O que é isso? 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 Eu sou... O que é isso? O bom trabalho, pal. Obrigado.